Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, já estamos muito, muito perto do evento final. Menos de três dias, né, para o evento acontecer. Vai ser no sábado. Rapaziada, tá muito, muito perto o final do capítulo. Vão ver, né, o que vai acontecer aí no evento final, né? E, para começar, eu quero falar de uma teoria super interessante aí da destruição do mapa. Tipo assim, no vídeo de ontem eu comentei que o dono de Mostardão colocou o seguinte no seu Twitter, né? Um spoilerzinho aí do capítulo 3, quem sabe? Ship It, que eu comentei, né, que é a empresa aí que já apareceu no mapa, né, no passado e tudo mais, que fez os drones, né, lá da nona temporada, fez as caixas de papelão também. E eu comentei, né, que esses itens podem estar voltando, já que o dono de Mostardão colocou o nome dessa empresa no Twitter. Só que, manos, uma teoria muito interessante postada pelo Comar é a seguinte, é que, na verdade, esses drones vão aparecer no evento ao vivo. Olhem só que interessante que ele comentou aqui. Os mísseis, né, que aparecem no forte perto do parque agradável, na verdade, não são mísseis, e sim bombas, né? Para quem não sabe, alguns dias atrás, né, começou a construção de um forte ali no parque agradável e já tá, né, no estágio final de construção. A gente pode ver, né, que ali tem algumas bombas e não são mísseis, tá? Tipo, mísseis, tá ligado? São bombas de fato. Então a gente tem que largar, né, vou dizer assim, as bombas no local, né, que a gente quer destruir. Então a teoria aqui do Comar é que esses drones vão aparecer no evento ao vivo e vão largar as bombas na Rainha do Cubo, tá ligado? Vão carregar as bombas, né, e jogar nela. E a gente vai controlar isso, né? A gente meio que vai destruir, né, tipo, a Rainha do Cubo, destruir o mapa, né, consequentemente. E, mano, é uma teoria que faz muito sentido até. Eu dei uma olhada nos comentários, a galera, né, achou isso realmente muito encaixadinho, né, porque a gente vai ter que combater a Rainha do Cubo de alguma forma. Obviamente, né, que o Cubo Azul vai ajudar a gente também, né, o Cubo Azul tá ali, né, todo preguiçoso, não se mexeu até agora, mas possivelmente ele vai aparecer. Mas a gente não sabe, né, como que vamos combater, de fato, a Rainha do Cubo, né? Começou a construção desse forte alguns dias atrás, então ele pode aparecer no evento também. E já que o dono de Mostardão, né, colocou o Shipt, pode ser que ele não tá indicando que os drones, né, ou a caixa de papelão vão voltar na próxima temporada, e sim, né, que os drones, né, em específico vão aparecer no evento ao vivo, né, vão carregar essas bombas e largar na Rainha do Cubo. O que, consequentemente, ia acabar destruindo o mapa também. Ou seja, a causa da destruição do mapa não ia nem ser a Rainha do Cubo, principalmente, ia ser mais a gente, tá ligado? Mano, mas é uma teoria até que faz um certo sentido, como eu falei pra vocês, né, claro, né, que existem muitas outras teorias que também, né, fazem sentido, a gente não sabe o que de fato vai acontecer, até realmente, né, o evento acontecer aí no sábado, mas, enfim, né, achei essa teoria interessante pra comentar com vocês, né, quem sabe a gente mesmo, né, vai controlar os drones ali, né, carregar as bombas, né, causar essa destruição aí no mapa. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo se você acha que essa teoria faz sentido ou não. Mudando agora de assunto, ônibus, eu queria falar de uma parceria, né, que a Epic Games anunciou hoje aí com Air Jordan, né, novamente, então, essa parceria, né, agora a parte 2, vou dizer assim, né, de novos itens chegando também, novidade aí no modo criativo, incluindo item gratuito que todo mundo pode conseguir, tá? Olhem só, a Epic Games colocou o seguinte no site deles, não vou ler toda a matéria, né, só vou falar, claro, as principais novidades. Vai ser lançado na loja, né, um pacote com essas duas skins, a skin Ala e também a skin Pivot, e você pode conseguir, né, estilos dessas skins, né, jogando aí no modo criativo. Olhem só, conclua 6 desafios de arremesso perfeito, né, aí no mapa do modo criativo, que você consegue no estilo Revelação do Trajeala e também o estilo Dribble Cruzado do Traje Pivot. E se você completar 10 desafios, você consegue o estilo MVP da Trajeala e o estilo Rebote do Traje Pivot, né, que são esses aí da tela. E se você completar 12 desafios aí de arremesso perfeito antes do dia 4 de dezembro, às 4 horas da tarde, você recebe esse spray finta de tinta, tá? Ou seja, o spray todo mundo pode conseguir. Os estilos, né, das skins, obviamente, né, só quem comprar as skins na loja vão poder conseguir. E a Epic Games já avisou aqui, né, que as skins vão aparecer na loja, né, no mesmo pacote hoje à noite, tá? Então, se você gostou, né, das skins, fique ligado, né, já prepare os e-bucks. Daqui a pouquinho elas serão lançadas, como eu falei, você pode, né, conseguir estilos aí, né, completando missões aí no mapa do modo criativo e um spray gratuito. Todo mundo, né, pode conseguir completando 12 tarefas. E, gurizar, um assunto muito importante que eu separei aqui também é sobre as possíveis duas skins gratuitas do evento de Natal. Não sei se todo mundo percebeu, né, mas hoje já começou o último mês do ano, já estamos em dezembro, então, né, o fato de ter evento ao vivo, né, a gente não pode esquecer também que daqui a algumas semanas vai começar o evento de Natal, né, geralmente começa perto aí do dia 20, até um pouco antes, né, de vez em quando. Então, estamos aí algumas semanas já de começar o evento de Natal e possivelmente nesse ano, né, assim como aconteceu no ano passado, lá em 2019, vão ter skins gratuitas, né. Aconteceu a mesma coisa nos dois anos, duas skins grátis, uma masculina e uma feminina. E olhem só, pra quem não sabe, há alguns meses atrás, teve um concurso aí de skins concepts, né, que a Epic Games fez pra comunidade, com o tema de inverno. E as duas skins vencedoras foram essas aí que eu vou mostrar pra vocês na tela. Olhem só, a skin feminina se chama Nalia, Nalia, não sei, ficou muito bonita. Olhem só, foi uma criação do IBD Art e, mano, ficou muito da hora, tá ligado? Lembrando que as skins, é claro, aí nesse concurso tinham que ter, né, a temática aí de inverno. Ele fez ali a mochila, a picareta. Eu, sinceramente, tinha uma skin muito bonita, bem diferenciada. E a outra skin que ganhou, né, foi uma skin masculina. Essa aí, né, que foi criada pelo Alta Caos. Ele fez, então, né, o Frigid For Gower, não sei se assim que se fala também. Enfim, né, que é uma skin ali que parece ser ali um esqueleto, tá ligado? Com a temática de inverno também, né, tem gelo, né, tá todo congelado. Bem da hora, tá ligado? Então, parabéns, né, pra eles tiveram aí as skins vencendo o concurso. E a Epic Games avisou, né, logo em seguida que esse concurso acabou. Que as skins iriam ser lançadas no final do ano, né, no inverno. E, mano, até o momento, as skins não foram lançadas. Então, com certeza, né, vão ser lançadas na próxima temporada. E o palpite de muita gente é que, na verdade, vão ser as skins gratuitas do evento de Natal. E, mano, isso faz sentido. Levando em conta, né, que as skins que venceram o concurso é uma masculina e uma feminina. E a Epic Games, né, sempre dá skin grátis no Natal, uma masculina e uma feminina. Então, será que essas duas skins ainda serão as skins gratuitas? Na minha opinião, faz muito sentido, né. Claro que pode ser que não, pode ser que elas vão ser lançadas na loja. Mas como, né, são conceptos aí da comunidade, é que fizeram parte de um concurso aí da própria Epic Games. Eu não duvido nem um pouco mesmo, né, que vão ser as recompensas grátis do evento de Natal. Claro que a gente não pode, né, confirmar ainda que a Epic Games vai dar skin gratuita. Mas eu acho que sim, né, levando em conta que aconteceu a mesma coisa dois anos seguidos. Então, eu acho bem difícil eles não dar skin grátis nesse ano. Senão, a galera fica bem decepcionada, tá ligado? De qualquer forma, tá aí então, né, o assunto que eu achei interessante comentar com vocês. Já que hoje, né, começou já a dezembro. A gente não pode esquecer do evento de Natal. Que, na minha opinião, é o melhor evento que tem no ano, tá ligado? Então, quem sabe as duas skins gratuitas, né, foram as vencedoras aí do concurso de conceptos feitos há alguns meses atrás. Comenta aí se você gostou das skins, se você preferir que fossem outras. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí sua opinião. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fiquem ligados, então, né, que o evento vai ser já daqui três dias no sábado. Tá chegando, tá chegando a hora. Será mesmo que o dono de Mostardão, né, com aquele tweet Shipped, ele tá querendo dizer, né, que a gente vai controlar os drones no evento, vai largar as bombas que apareceram naquele forte ali recentemente no mapa? É uma teoria, né, que eu falei pra vocês que até que faz um certo sentido. Claro, né, que a gente não sabe o que de fato vai acontecer, né, como que a gente vai tentar combater a Rainha do Cubo. Mas, enfim, né, comenta também a sua opinião se você acha que essa teoria faz sentido ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau.